É tradicional, Laguna no sul do estado é um dos destinos mais procurados para comemorar a virada do ano. 200 mil pessoas devem passar pela cidade. Algumas atrações já estão sendo preparadas. 2017, tá indo embora. Como é que tu descreve o teu ano de 2017? Meu ano de 2017, graças a Deus, muito maravilhoso, muito bom. A gente tá com saúde, bastante saúde, tá bom, né? Trabalhou bastante? Bastante, agora eu tô descansando. Todo mundo quer celebrar mais uma virada para começar 2018 com o pé direito. E qual a expectativa de vocês para 2018? Saúde. Eu espero que seja bom, né? Pelo menos. Saúde, paz, menos violência, né? E Laguna, aqui no sul do estado, é um dos principais destinos para passar a virada do ano em Santa Catarina. 200 mil pessoas são esperadas aqui na Praia do Mar Grosso para comemorar a chegada de um novo ano. Quem vive da alta temporada já começa a se preparar. É o caso da Maria. Ela vende bebidas na beira da praia e já espera o fim de semana de trabalho. A gente depende dessa temporada, a gente depende disso aqui, entendeu? E tem que aproveitar. Tem que aproveitar, aproveitar a cada dia, a cada sol. Essa família de Bauru, São Paulo, veio curtir o restinho do ano em terras catarinenses. Para isso, eles viajaram por 12 horas de carro. Vem pra cá, curtir com a família, descansar, esparecer para começar um ano revigorado. Para entreter essa e outras famílias, uma programação foi montada na Praia do Mar Grosso. Quem vem pra Laguna dificilmente vai ficar um dia sem ter um espetáculo, um show, um grande show. No domingo, dia 31, uma missa vai ser realizada às 6h30 da tarde. A partir das 8h30 da noite, as bandas começam a tocar na Praça da Vila. 10h para meia-noite, começa a contagem regressiva. E meia-noite, iniciam a queima de fogos. Total segurança, os fogos ficarão a 100 metros do público, todo fechado com segurança para que nem possa ultrapassar a área permitida. Então, assim, pode vir com crianças, família, vai ser tudo um grande espetáculo. 10 a 14 minutos de fogos intenso. Será o maior show de fogos dos últimos 20 anos, já visto na Laguna.